Salve família, que eu já vou levar para mais um vídeo, é o seguinte família, hoje é dia da academia, passei uns tempos sem ficar com a academia, engordei, gordinho pra caralho, botar o treino aí, e chegar lá eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo uns treinos pesados, pesadão hoje, vai ser pesado o treino, meu câmera já estou bem lá, deixa o like aí família, se inscreve no canal, vou tentar dar um grau ali só para animar, vou tentar um pouquinho sem ficar lá na academia, nós gravamos um vídeo para vocês aí, deixa o like aí Tchau 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 É isso aí família, espero que você tenha gostado do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreva no canal e fui!